Fala Trader, Pastor Júnior da Esfalto Curto Alvulon, gravando mais uma aula de mentoria aqui. Passando aqui, todo dia a gente grava ensinando as entradas do operacional. Hoje vai ser uma aula um pouco diferente das outras. Aqui está o 10R, 10 Renco, Renco 10. Olha as entradas lindas, pagadoras as entradas. Já deixa o seu like, deixa aquele like cheiroso para não esquecer. E hoje pegamos demais, aluno batendo meta de R$ 5.900, R$ 5.400, aluno batendo meta de R$ 1.000 ao vivo aqui com a gente na sala. O leilão está lá em cima. O leilão está lá em cima. Beleza? Então, bora. Muitos alunos batendo meta. Galera, galera, batendo meta com força, com força, com força, com força. Está uma maravilha. Deixa eu dar uma pausa aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui. Para a gente mostrar o que a gente vai fazer nessa aula de mentoria. Galera, esse aqui é o gráfico de pontos. O gráfico de pontos, quando eu comecei a gravar as aulas, nós gravamos muitas aulas sobre o gráfico de 20P, 20P. Tem aluno operando até hoje. Batendo meta até hoje no gráfico de 20P. Cada box tem 100 pontos. E aqui eu estou te apresentando um gráfico de 20P. 20 pontos, que você não conhece. Tem notícia aqui. Vou botar no de 10, porque eu vou abrir aqui. Gravar essa aula. No gráfico. No meio aqui. No meio. 10P. Aqui 10R. 10R. Você vê a diferença. Aqui já era a venda. Já era a venda aqui. A venda daria lá no 610. Não plotou nada. Plotou nada. Então, não tem venda. Não plotou. Mas aqui já era a venda. Então, você está vendo a vantagem do Renko para o 10P. No 6R, já deu a venda. Eu vou gravar essa aula comparativa. Comparativa. Deixa eu puxar essa estalinha só um pouquinho para o cantinho aqui. Deixa o seu like. Tá bom? Eu vou gravar essa aula comparativa. Só para você ter noção. Quando estou noção. Aqui é o Renko 6. Está vendo aqui na tela? Renko 6. Mostra aqui também. Aqui mostra o tipo e o ativo que você está operando. E o Renko. Então, aqui. Renko 10. Renko 10. Deu esse sinal de entrada. No gráfico P ainda não deu. Deu só essa comprinha aqui. Beleza? Deu essa comprinha aqui. Aqui deu essa comprinha. Beleza? Eu vou marcando aqui para você ver a vantagem e a desvantagem de cara. Para cada gráfico. Por que eu uso 6R? Porque o stop é muito curto, né? O stop é atrás do pavio. É 70 pontos. É 60 pontos. Lógico que eu e o pastor andou contra mim 30 pontos. 5 pontos. Eu já zero. Se ele for andar de novo, eu pego. Mas eu não aceito. Nem stop 70 pontos. Estou pegando mais. Não aceito. Beleza? Então. Então eu vou gravar essa aula e já deixo aquele like cheiroso mostrando o que você pegaria. Eu vou operar com 3 contratinhos. Entro com 1, defendo com 2 e carrego. E assim por diante. Sempre 3 ou 2. Beleza. Então bora para frente. Vamos soltar aqui. Ele veio. Já bateu aqui. Está rápido. Pois é. Já que é dessa compra. Vou pausar. Vou pausar. Vou pausar aqui. Está mostrando onde teria entrada e onde não teria entrada. Então não deu entrada aqui. Nenhum sinal. Só o sinal dos indicadores. Eu pegaria a compra aqui. Pelo simples fato dele bater na variação e já queria subir. Mas lá no 6R já deu o sinal. Está vendo o sinal? Daria lá no 475. Aqui estaria dando agora. Que é no 490. Então você vê que a vantagem do 6R sobre o 10P ainda é grande. É ainda é grande. É grande. Então eu vou entrar no trago aqui. Se ele vem. Comprado. Olha lá. Pegou minha compra. Pegou minha compra. Está rápido. Está rápido. Vou diminuir aqui. E mesmo assim. Está rápido. Vou pegar aqui mais uma sub e uma sub e três contratos. Esse contrato está querendo falhar. Veio. Galera. Está devagar aqui. Está rápido. Esse dia foi rápido. Então eu estou comprado aqui. No 10R ainda não deu entrada. Vou botar no 8R. Galera. Vou botar no 8R. Que é o que está sendo operado na sala. Já deu essa entrada do 8R. Então deu entrada no 8 aqui. No fechamento do box. 490. 490. Aqui deu essa entrada de cifrão. 485. Deu cifrão aqui. Beleza. Vou soltar aqui. Dois contratinhos. Dois contratinhos. Bateu. Fica que eu vou estar. Soltei dois contratinhos. Meu preço foi lá para baixo. Vou botar aqui. Vou fazer no trail stop. Então. Eu estou mostrando essas operações. Se eu botar aqui para aparecer. Porque é para aparecer. Então está aparecendo as operações. Está na conta do copy. Simulador. Beleza. Então. Eu estou mostrando galera. Eu sempre gosto de fazer essa aula tempo a tempo. A aula comparativa. É uma aula comparativa. Para você ver a diferença de um tempo gráfico para outro. Aqui está no 6R. 10P. E 8R. Beleza. Então a entrada seria aqui. A gente está operando o operacional. Então a entrada é comparacional. Ele tem esse padrãozinho para ir soldado. Que mostra exatamente o pullback. Enquanto você vê o pavio no ramo. Você está vendo aqui o pullback. No gráfico de pontos. Beleza. E nós estamos comprando. Vamos sair aonde? Vamos sair aonde? Galera. Quem opera na sala ao vivo comigo o dia todo. Viu falando aqui. Galera. Viu falando aqui. Tem liquidez aqui. Tem liquidez aqui. Tem liquidez aqui. Então o mercado está acima. Ele está à procura de liquidez. O preço. Ele sempre está em busca desses contratos. Sempre está em busca desses contratos. Um desses caras. Pode ser o vendedor que vai mandar para baixo. Geralmente fica de olho nas escolas maiores. Então fora isso. Estamos comprando. Comprado. Pegamos muito hoje na sala. Muito, muito, muito. Aluno fazendo 5 mil reais. Aluno fazendo 5 mil e 900, 5 mil e 400. Aluno faz mais. Mas pede para não divulgar. Estados grandes. Pede para não divulgar. Então eu estou te mostrando aqui o gráfico de pontos. Gráfico de Renko. Também o gráfico de Renko aqui. Tá bom? Pode botar no minuto. Pode botar no minuto. Nos 5 minutos hoje, galera. O que pagou nos 5 minutos hoje foi fantástico. Fantástico. Pagou em todos, né? Até porque as entradas foram muito bem desenhadas. E a gente ficou muito feliz. Se você tirar o zoom do gráfico, você vai vendo que ele tem lote até aqui em cima. Até aqui em cima. Mas a maior score é de 770. Ou seja, pode bater lá e pode voltar. Pode bater lá e pode voltar. E você vai fazendo aqui, ó. Trade Stop. Vai salvando. Salva alguma coisa. Salva alguma coisa. Eu estou muito feliz. A galera está estudando demais no grupo VIP. Vem para o grupo VIP. Vem para o grupo VIP. Vale a pena demais. Você tem uma operacional que funciona em todos os tempos gráficos. Gráfico de minuto. Estou botando 5. 5 é só uma vela ainda, né? Eu opero no 6R. Porque o Stop é muito barato. Muito barato. Se ele cair daqui. Beleza. Ele vai voltar daqui, ó. Se ele engorpar aqui. Ele vai dar um padrão chamado 3 soldados. É um padrão que o box, o gráfico de box, o gráfico de pontos tem dele mesmo. Que é esse padrãozinho 3 soldados, né? Se você quiser estudar gráfico de pontos, você vai fazer um topo duplo aqui. E se ele romper, ele pode buscar o topo do gradiente. Está vendo o gradiente lá em cima? Então, galera. Os indicadores da tela são pagadores. Eu quero muito você conhecer sua operacional. Apresentar rapidinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Rapidinho. Os indicadores da tela. Só para você ficar sempre familiarizado. Eu vou dar uma pausa aqui. O que é que nós temos aqui, ó? Nós temos aqui a regra de coloração. Que é o amarelo. Venda. Dá um Vzinho de venda. Amarelo venda. Azul compra. Nós temos a regra de coloração. Nós temos o cifrão. Poderoso cifrão. Que hoje eu peguei demais. Demais desse cifrão. Deu venda. Deu compra. Cifrão aqui de compra. Né? E nós temos o gradiente linear. Gradiente linear são essas linhas que vai seguindo o preço. E ele dá sinalzinhos de venda. Quando toca nela e volta. Para dentro do canal. Ó. Sinalzinhos de venda. Tá vendo o sinalzinho de venda aqui? Mão. Isso aqui é fantástico. Ó. Tá vendo o sinalzinho de venda aqui, ó? Venda. Venda. Do gradiente. Aqui é da regra de coloração. Então ficou perfeito. Tem um volume financeiro que salva o delta. Ele vai mostrando o fluxo de ordens de agressão. Eu olho só para cá. Você pode olhar para as barras. Ver as barras da agressora vermelha. Tá vendo aqui? Ó. Vermelha. Aqui o agressor tá comprando, né? Então só isso os indicadores, galera. E o Fibo automático que forma a partir das 10 horas. Né? E a queridinha aqui que eu vou... Irmão. A planilha quântica. Pagou demais hoje, galera. Pagou demais. Incrível. Incrível. Faz questão sempre de mostrar a planilha quântica. Tá incrível essa planilha quântica. Galera, tem muita informação na planilha quântica. Mas eu, particularmente, eu só tô usando isso aqui, ó. Estrangeiros comprados. Vendidos. Nós estamos vendendo. Estrangeiro tá comprando. Nós estamos vendendo. Só. Nem olho pro CPF. Nem quero saber. O CPF tá fazendo. O CPF só perde. Só perde. Infelizmente é verdade. Ó. Eu só olho pra isso aqui, ó. Só estrangeiros comprando. Estrangeiros vendendo. Tem informação? Tem. Você pode ver aqui quem tá agredindo. Quem tá vendendo. Quem tá fazendo. Mas eu olho só pra aquilo ali. Só é o suficiente. Por isso que eu vou na sala. Eu deixo só essa partezinha dela aqui, ó. Porque é só isso aqui que importa, galera. Só isso aqui que importa. Beleza? Então, bora seguir lá. Pergando demais. Convido você a vir pra sala do Zoom. Convido você pra vir na sala do Zoom. Tá em promoção. Vê se ele ganha aqui. Essa região. Tô. E vemos que essa score aqui é do 853. Ela apareceu aqui e apagou de novo. Vem essa score aqui, ó. Vê se ela vem raspar. Aí já tem uns caras lá. Lá no 9 mil. Não. O 29 mil. Beleza. Aí vai fazendo treinstop. Vai salvando. Vai salvando. Vai salvando. Então, galera. Você tem um gráfico de pontos. A medida que ele dá um box. Cada box do gráfico de 10p vale quantos pontos? 50 pontos. E do Renko? 45, 35. Do 8R, né? 8R. E do 6R? Voltou. Voltou. Pancada. 3 pullback eu vou comprar de novo. Vou comprar de novo. Sempre 3 contratinho e solto 2. Ah, ele soltou minha saída. Ó. Vou soltar 2. 2 pra jogar meu preço pra trás. Tá ali no topo já. Mas já publicou na nuvem, né? É um setup, galera. Vou pausando e vou explicando. Deixa eu pausar aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Chama setup da nuvem. O que é o setup da nuvem? É quando ele dá uma agulhada na nuvem e continua pra cima. Então, eu peguei muitas dessa aqui hoje. É algo que você tem que treinar aí. Porque a nuvem é rastreadora de tendência. Você vê que ela tá verde. E ela tá grossa, né? Você vê que ela tá largando, né? Largando. E no Renko você vê essa agulhada. No box não dá pra ver muito. Não dá pra ver muito, né? E aqui também. Agulhada na nuvem. Renko é incrível, galera. Renko é incrível, incrível, incrível. Estude Renko. E tem essa saída lá. Tá vendo essa saída final aqui, ó? Livro visual, galera. Todo mundo já sabe sobre o livro visual. Ó, tá vendo aqui? Aqui são as ordens que os compradores estão buscando. A ordem dos vendedores. O que tá abaixo do preço são compradores. O que tá acima do preço é vendedor. E aqui são as escoras. As escoras do preço, você pode mandar o preço pra baixo ou ser ele liquidado. Vamos ver. Vamos ver se ele vai mais. Vamos ver se ele vai mais. Tá querendo já voltar. Se ele virar vendido, a gente volta vendido. No Renkozinho desses pullbacks, né? Vamos ver se ele vai mais um pouquinho. Já tá querendo voltar. Vamos ver se ele sobe só mais um pouquinho. Se ele voltar, beleza. A gente já volta vendido. Se ele sobe só mais um pouquinho aqui. Faz mais um pullback pra cima. E a gente volta vendido. Por que eu não quero vender agora? A nuvem ainda tá verde. Se ele vem aqui, apesar que ele já bateu lá. Modos aqui pra cima ainda. E vem operar com a gente. Vem operar com a gente. Quando é a nuvem com o verde, é comprador. Você vai pegar um operacional, um operacional que vai te dar exatamente o robô, né? Praticamente um robô, dizendo assim, compra aqui, vende aqui. Compra aqui, vende aqui. Compra aqui, vende aqui. Cabe você estudar. Estudar, treinar. Já fizemos R$100. É a meta do dia. 500 pontos. 500 pontos. Todo dia você fazendo 500 pontos. E um dia você tá com 4, 5, 6, 10, 20, 30 contratos. Operando. Quero ver se ele vem pegar aqui, ó. Liquidar essa ordem aqui. E voltar vendido. Vou fechar um box vermelho aqui, ó. Eu vou virar vendido. Então, dá uma testada no box. Ó, vou botar no 20p aqui, ó. 20p. Olha o que você pegaria aqui no 20p. Pegaria essa venda. Aqui. Você compraria na nuvem. E ele tá dando sinal de venda lá, ó. Tá querendo vir com sinal de venda. Já bateu um cifrão aqui. Um cifrão. Eu quero só ver se ele vem mais aqui nessa região. E do jeito que a gente opera, galera. Do jeito que a gente opera. É a única, ó. Vou botar vendido. Ver se ele vem mais um. Mais um. Quero ver se ele vem. Porque se eu vender aqui, eu posso estar vendendo antes. Ó. Vou virar mão vendido. Vendido. E vou botar aqui, ó. Deixa eu pegar minha sub. Pronto. Vou botar três contratos porque eu quero soltar parciais. Vou soltar uma aqui. Uma aqui. Você pode soltar parciais grandes, viu, galera? Não precisa soltar parciais pequeno, não. Você pode soltar parciais. Lá nas escoras. Tá vendo as escoras? Hoje a gente fez muito médio pra frente ao vivo, galera. Ao vivo, médio pra frente. Foi tremendo, tremendo, tremendo. Os alunos estão pegando o jeito. Ó o alvo final aqui, ó. Aonde, pastor? Onde tem escora, galera? Tem escora? Tá vendo as escoras? Se virar pra baixo aqui, ó. Tô esperando o vinho. Se virar pra baixo, que eu vou fazer um médio pra frente. Médio pra frente. Pra ver se fecha mais um box aqui. Mais um box. Mais um box aqui. Tem esse box aqui, pra me soltar logo a minha parcial. Ou você pode pegar mais embaixo. Pode pegar mais embaixo. Tem fluxo vendedor? Olha o fluxo vendedor aqui, ó. Olha o fluxo vendedor aqui. Fluxo vendedor aqui. Fluxo pouco comprador, né? Que tá tendo absorção. Então, se eu tô vendido, eu quero fluxo vendedor. Fluxo vendedor. É aqui que casa todo o operacional. Ó. Eu tô vendido no Vzinho. Tô vendido nesse cifrão. Tô vendido aqui. Ó, você vai usar um gráfico só. Você não vai usar stand gráfico, né? Tem fluxo vendedor. Tem sequência vendedora, ó. Você pode ver aqui nas barras do saldo delta, ó. Sequência vendedora. Aqui tocou no topo do gradiente. Você vê que é o gradiente já aqui, né? Aqui não. O período maior. Então, estamos vendidos. E a gente quer ver o quê? Não. Venda. Preço caindo. Por isso que eu tô te chamando pra vir. Pra vir operar com a estoque curta alvo longo. Você vai bater meta todo dia. Todo dia. E agora começa a leitura, né? Porque agora nós estamos vendidos. O que a gente quer? Se. Aí vem um grande se, ó. Se ele raspa essas ordens aqui, ele vai buscar essa. Então, tô te ensinando tudo. Ó, livro visual, né? Ó, se ele limpar essas ordens, vem buscar essa. É impossível o preço chegar aqui nessa sem liquidar essa. Então, esses caras aqui não podem renovar lote. Mas você sabe o que é escora e a liquidez. É escora quando o preço passa e sai raspando e limpando tudo. É liquidez. Liquidez quando passa e raspando tudo. Escora é quando segura. Igual tá segurando aí agora. Você dá um padrão aqui. Se ele vira pra baixo. Tem vendedor. Tem vendedor. O vendedor aí. Ó o tanto de pavio que tá deixando. Pavio significa briga. Se perder a POC. A POC é essa linha aqui. É uma linha que passa aqui, ó. Do volume profile. Deixa eu deixar ela instalada aí. Porque a gente tá vendo a briga da POC. Tá vendo a briga da POC? Briga da POC. Vamos ver se vem mais. E estudar, galera. Estudar, 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 estudar. Não tem como você ganhar dinheiro nesse mercado. Tem três coisas. Eu vou pausar aqui, galera. Vou pausar aqui. Vou pausar aqui. Eu quero só te falar isso aqui. Me perdoe pela minha chatice, tá bom? Me perdoe pela minha chatice. Eu quero só passar isso aqui, galera. Só pra você entender. Me perdoe. Me perdoe. Repetir a mesma coisa. Falar a mesma coisa. Mas, se você quer ganhar dinheiro, faça essas três coisas. Faça essas três coisas. Se você quer ganhar dinheiro aqui, ó. Faça essas três coisas. Três coisas pra virada de chave. Três coisas pra virada de chave. Três coisas pra virada de chave. Primeiro, 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 domine o Profit. Domine o Profit. Você tem que dominar essa ferramenta aqui. Segundo, você tem que aprender tudinho. Como que puxa uma tela, arrasta a tela, bota indicador, mexe nessa régua, muda essa cor. Domina. Vai no YouTube, bota lá. Como é que faz isso no Profit? Profit passo a passo. Começando no Profit. Segundo, segundo aqui, ó. Segundo, segundo. Você vê aqui, ó. Segundo. Segundo. Né? Estude. Estude. Né? O ativo que você vai operar. É mini índice. Mini índice. Mini índice. E só? Vai operar dólar? É dólar, pastor. Não estuda mais nada. Estuda só dólar. Só dólar. Domina esse assunto. Domina isso aqui. Você tem que dominar isso aqui. Porque você vai operar. E talvez não saiba nada do Profit. Apanha muito na hora aqui de clicar, comprar, vender, se embola, fica a ordem na tela, tem prejuízo. Entra vendido. Preço volta. Você não sabe o que fazer. Não sabe arrastar a ordem e tal. Então, domine. Domine. Domine o Profit. Primeiro ponto. Segundo. Estuda o papel que você vai operar. Se você vai operar mini índice, só assista vídeo de mini índice o dia todo e descubra como é que funciona esse cara aqui. Quais as correlações dele. O que depende dele pra ele subir, pra ele cair. Se ele tá apoiado no ouro, na petro, na vale. Estude. Estude o papel que você vai operar. É dólar? Então, beleza. É dólar. Terceiro e último. Terceiro e último. Você tem um operacional? Tenho, pastor. Meu operacional é cruzamento de média, é estocagem. Meu operacional é topo duplo, é fundo, é figura gráfica. Não, pastor. Meu operacional é o seu. Então, vamos dizer que você opera aqui com os indicadores. Stopo curto. Stopo curto, algo longo. Beleza. Então, você vai treinar isso aqui exaustivamente e só vai botar na conta real quando você bater meta, bater meta, bater meta no simulador. Bater meta no simulador. E quando você fizer o simulador, você tem que fazer exatamente como você vai fazer na conta real. Se você só tem dois contratos, vai treinar com dois contratos. Com dois contratos. Se você só opera do meio dia a meio dia e meio, então você vai só treinar, só treinar esse horário. Esse horário. Você vai pegar lá no simulador, você vai abrir ele, você vai arrastar aqui, ó, até meio dia e vai operar de meio dia a meio dia e meio. Vai ligar o simulador, vai botar outro dia, vai vir de novo aqui. Então, só treinar o mesmo horário e você vai operar. Feito isso, acabou. 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 A terceira coisa, sua meta é de quanto? A minha meta, ela é de 100 reais. 500 pontos. 500 pontos. Pontos, meta, ganho e loss. Então, o que você faz? Abre um simulador. Abre um simulador. Vai abrir um simulador. Vai botar no horário que você vai operar. O pessoal, opera só 4 da tarde. Então, você vem aqui e arrasta ele até 4 da tarde, espera ele carregar. Bote no horário. Honra o horário. Honra o horário. Honra o horário. Mesmo horário. Com o mesmo tanto de contrato. Para todos, só tem um contrato. Então, só vai operar aqui no contrato. Não adianta. Que ele é mágica no simulador e que ele ganha no ponto real. Beleza. E você bateu a meta de 500 pontos? Para. Fecha o simulador e abre o outro. Você vem aqui, ó, e abre a data. Aí você faz 30 dias. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, 7, 8. Perdeu 500 reais? Fecha o simulador e esse simulador e abre outro. E você vai, assim, se tornar um campeão elite. Um trade de elite. Um trade de elite. Um trade de elite. Porque você está simulando numa máquina. Isso aqui é uma máquina simulando que você vai... Ó, vou botar lá no ajuste. Se ele tirar esse cara daqui, ele vai vir para cá, ó. Com o ajuste. Com o ajuste. Vamos ver se vem. Está vendo o ajuste aqui embaixo? Está vendo o lote aqui embaixo? Segurou. Segurou o chat. Então, você tem que treinar exaustivamente. Qual é a maior causa de perdas no day trade? Não vou escrever aqui. Vou falando enquanto a gente vai operando. A pessoa estala até ela logo a capital já que é operada na conta real e vai perdendo, perdendo, perdendo. E ela vai tomando uma vingança, tomando uma raiva e joga mais, perde mais. Aí compra a mentoria, perde mais. Compre o curso, perde mais. Vai passá-la, perde mais. Compre o robô, perde mais. Até ela ou desistir, quebrar isso aqui, isso aqui é mentira, isso aqui não existe. Ou até ela falar assim, vou estudar. Foi o que aconteceu comigo. Fui estudar. Senão, hoje era para ser um revoltado do mercado pelo resto da vida. Outra coisa que leva à perda. É o cara que até começa a ganhar um pouco, ganha um pouco, perde um pouco. Mas ele nunca dominou o próprio, ele não domina isso aqui, ó. Tem gente que liga para mim. Passou a minha tela, está assim, eu não sei o que fazer. Já liguei para o assessor, já chamei todo mundo, ninguém me ajuda. Eu clico aqui e arrasto aqui, ó. Beleza. Aí no dia seguinte é a mesma coisa. Passou a minha tela, subiu, eu não dou conta. Ele não quer, não tem interesse em tentar aprender. Beleza. Beleza, a nuvem já cruzou. Agora é o setup da nuvem. Vamos ver se ele vai seguir na nuvem. A nuvem aqui, ó. Alô, já estamos 240 reais. É meta. Meta. Isso aqui, todo dia é 5 mil por mês. 5 mil por mês. Bora. Então, o que eu estou tentando lhe passar, isso aqui é uma profissão paga bem. É a profissão que mais se paga no mundo. Você pode operar isso aqui de cueca na tua casa, na garagem, em qualquer lugar onde tem Wi-Fi, com notebook. Dá para você ganhar dinheiro. Você não tem que prestar contas para chefe. Tem que fazer nada. Mas isso aqui exige, isso aqui vai exigir tudo de você. Então, se você começar errado colocando dinheiro na corretora, você vai perder. Mas se você começar estudando, treinando, exaustivamente, entender que ele fez um topo. Ele fez um topo. Agora ele está vindo buscar liquidez do fundo. Liquidez e agressão pessoal. Pessoal. Eu vou deixar a operação movendo aí. Pessoal. Mercado. Mercado. Deixa a operação. Ela está movendo lá. Mercado é movido. É movido. É movido. Aqui, ó. Mercado. É movido. Agressão. Agressor. Agressor. Mercado é movido. Agressor. Tá. 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 Liquidez. Liquidez. É o que o mercado está procurando. Agressão. Liquidez. Agressão. Liquidez. Agressão. Liquidez. Fez fundo. Fundo. Acabou a liquidez? Ele volta pro topo. Volta. Pro topo. Simples assim. Simples assim. Tá no topo. Acabou a liquidez? Ele vai pro fundo. Ó. Bateu aqui. Vamos ver se ele segue a nuvem. A nuvem é a nossa rastreadora de tendência. Agora ela começou a ganhar cor. Olha como é que dá pra ver ela bem. Bem no 6R. No gráfico de pontos ela começou já a ficar vermelha. Grande. Vamos ver se vem perdendo aqui. Se vem perdendo aqui. Quero ver que ele vem aqui. Tem que... Buscar aqui o fundo. Porque ele já tá segurando. Já tá segurando. Já estão botando defesa. Defesa. Defesa aqui. Vocês estão entendendo galera? Então essa aula é uma aula simples. É uma aula simples. Mas se você pegar os conceitos dessa aula e aplicar no seu trade system. Você vai bater meta todos os dias. As entradas é nos gatilhos de venda. Tá em cima eu quero vender. Tá no fundo eu quero comprar. Quantos fundos... Hoje eu comprei do índice que pagou tudo. Quantas vendas de topo a gente fez e pagou tudo. Já era pra ter... Saindo dessa operação aqui ó. Saindo dessa operação. Eu tô pegando 500 pontos com 3 contatos. Cara, 300 e poucos reais. Take. Take tá no bolso. É meu. Ninguém toma. Bota no bolso. Alunos. Depois que vieram pra stop curto. Começou a aprender a 0. Ó, vamos comprar aqui ó. Comprar aqui. Pra aqui fazer 2. Bota mais 2 contratos. Contratos. Vou ver se eu saio aqui na média de 200. Porque é contra tendência né. Certo? Já vê o app. Já vê o app. E se ele virar vendido, eu volto vendido. Alunos. Ó. Vamos ver se perde aqui ó. Vendido. Vou virar aqui ó. Vou vir pra cá porque é de queda né. É de queda. Stop é aqui atrás. Não tem pra onde fugir. Stop é lá atrás. Olha lá. Olha lá. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Eu vou ver se ele vai buscar o ajuste. Eu tô de olho aqui nesse cara do ajuste. Eu quero ver se ele vai buscar aqui. O cara do ajuste. O cara daqui de baixo. Boa. Boa. Pegou. 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 Ó. Tem que já quer voltar a comprar. É assim o dia todo galera. É ao vivo. É ao vivo. Ó. Se ele virar, eu já vivo. Vou virar vendido agora. É o dia inteiro assim. É. Parece coisa de doido. Parece coisa de doido. Já não quis pagar. Você era curtinho. Não andou. Não andou. Não andou. Não vou ficar com o casado completo. Ó. Vou vender de novo. Três contratos. Só três. Vou ver se eu saio aqui, ó. Vendo liquidez no fundo. Aqui no fundo, ó. É o dia inteiro assim. Pasme. Pasme. Mas é o dia. Aqui, ó. Todo assim na sala ao vivo. Vem pra sala ao vivo. Vem pra stop. Curta o longo. O longo quase pagou. Quase pagou. Vou salvar. Vou salvar. Não andou, zera. Andou, zera. Beleza, né? Vou levar meu menino pra passear. Tá bom? Deus abençoe a todos. O nome do Senhor Jesus. Faz uma aula maravilhosa. É. Conta comigo. Nós estou jundindo o Trader Stop por Torval Long. Estamos costurando esse mercado o dia todo. Você vai bater três contratinhos. Três contratinhos. Você vai bater meta o dia inteiro. Parece, assim, coisa de outro mundo. Pra quem tá perdendo muito, eu acredito. Eu acredito. Pra quem tá perdendo muito, eu não foi. Não foi. Não foi. Se virar, vamos perder a POC. Vamos perder a POC. Ó, não foi. Vou stopar. Se ele vir, se ele vir, já demorou, né? Já demorou. Você sai aqui. Já demorou. Não pode demorar em operação. Calpe. Entrou, tem que pagar. Vou levar o preço pra trás. Mais uma. Boa. Boa. Vê se vai carregando aqui até aqui embaixo. Tô de olho nesse cara aqui, ó. Gente, é assim o dia inteiro, galera. Vem operar, vem pra stop. Lá, pegando um gráfico de pontos aqui, ó. Tô nem nem um gráfico de renda aqui. Vem operar nesse top off. Com a ordem na tela, cancela. Beleza? Galera, vem pro time, vem pro game. Vem pra stop curto ao longo. Bora pra nossa virada de chave. Você vai gostar demais, demais. Tá aqui o nosso resultado. Com três contratinhos na nossa aula de mentoria. Deixa o seu like, comenta. Vem pro time, vem pro game. Vem pra stop curto ao longo. Bora pra nossa virada de chave. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. No nome do Senhor Jesus, graças a Deus. E amém. Glória a Deus. Música 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 Música